Oi e aí galera beleza tudo bem com vocês quem fala com você leonardo seja bem-vindo ao nosso canal deixa o like se inscreva no canal galera o seguinte vou fazer uma coisa bem diferente aqui no canal hoje certo nesse vídeo nesse vídeo sobre algumas novidades que eu tenho que trazer para vocês beleza então vamos lá é lembrando que nosso airdrop aqui do canal já terminou se não me engano foi 80 pessoa que tem 79 mas foi 80 pessoas que fizeram certo e essas 80 essas 80 pessoas não tá concorrendo aqui a ganhar 50 dólares ou é ela vão ganhar 50 porque aqui são sem vencedores como tá participando a ganhar 50 dólares então só pegaram só 80 então tá de porra galera lembrando que a recompensa será distribuída até 10 dias úteis certo 10 dias úteis contando de segunda-feira certo hoje é sábado contando em segunda-feira que eu não incluímos feriados nacionais e final de semana de semana beleza então vai receber lá na bitmart beleza em essa criptomoeda aqui ó a fio beleza quando receber é claro que vou mostrar para vocês aqui como é converter tal enviar para base e sacar o dinheiro se você quiser beleza vou mostrar passo a passo então galera é isso aí que cumpriu certinho os requisitos certo lembrando que fez o caipção ser e negociou acima de 50 dólares tá de boa vamos lá para o que interessa galera vou deixar deixando aqui ó faltando 28 horas certo quase 24 é esse drop aqui certo bem legal bem interessante da bitmart quem quiser participar fica à vontade a bitmart esse dia está com muitos prêmios muito pra caramba então é legal que você participa aqui beleza ó aqui é bem fácil vão ser em torno de mil dólares é mil dólares e você vai estar compartilhando aqui esses mil dólares aqui por algumas pessoas o que é que você tem que fazer aqui ó ó preste atenção siga no twitter clique no retweet aqui marque cinco amigos e é o seguinte use emojis características pontuações tudo isso para você fazer o que ó esse coelho aqui ó certo faça um coelho bem criativo tá bom não faça a mesma coisa mas faça um coelho bem criativo aqui certo então nesse retweet tu vai fazer o seguinte marcar cinco amigos tal e usar emojis tal e colocar essa hashtag aqui e fazer esse coelho beleza até tudo bem então vamos lá galera lembrando aqui certo que você vai estar participando aqui ó certo esse aqui é só para os cinco pessoas que tiverem mais curtido no retweet é essa questão aqui quem tiver maior reação lá no discord deles beleza e a gente vai tá participando aqui que eu acho que se você tiver bem curtido no twitter você pode tá participando aqui ó mas aqui ó 20 pessoas serão selecionados para ganhar o grêmio é desse grêmio aqui para tá participando para ganhar esse tesouro beleza então aqui é bem legal bem tranquilo aqui é fácil coloca o id da benchmark e tá aqui ó link é para indicar os amigos beleza não tem problema nenhum aqui tá de boa é galera é isso aí certo a gente vai tá correndo a ganhar tá bom então manda brasa a lembrando uma coisa bastante importante que eu vou mostrar para vocês aqui eu tava olhando aqui no site que é um noticiado aqui certo teve uma companheira que colocou aqui ó vou para vocês as cinco moedas mais promissoras aqui para 2022 2023 beleza ó como você sabe a primeira vem a a primeira básica que é o Bitcoin Bitcoin agora deu uma alta bem legal certo segunda etéreo beleza isso aqui eu até concordo tá bom é deixa eu ver aqui ó bairro sim certo sem que a BNB posso até concordar aqui isso aqui é a BNB também pode subir muito deve cair hoje já caiu esses dias por causa do Bitcoin então vai depender também muito também da da própria plataforma da própria rede certo esse dia eu vou fazer uma uma transação da BNB foi um dólar e pouco acho que a taxa aumentou é o sd o sdc pode subir em questão de transações mas sei não aqui ó doge doge galera doge doge não bota fé não vim póligo póligo é uma que eu boto mais fé aqui para subir lembrando galera essa aqui é chai link galera chai link também não gosta não gosto muito não mas eu só concordo com três criptomoedas aqui principalmente que tá no meu pote fora que eu comprei agora certo galera vamos lá as criptomoedas que eu acho na minha opinião que vai bater certo vai bater um histórico Zinho aqui vai dar uma subida bem legal que vai ser promissora para 2023 para você se você quiser tá investindo beleza lembrando que não é recomendação de investimento só é a minha opinião baseado nos estudos aqui que eu tô estudando o mercado criptomoedas então vamos lá o que eu acho que vai subir ó acho beleza que vai dar um giro um giro bom aqui no mercado vai dar uma aumentada que é o Bitcoin ainda vai que pode continuar subindo os últimos sete dias aqui que é deu 11% beleza show de bola Bitcoin primeiro etéreo segundo certo até ele vai acompanhar o Bitcoin muita gente fala que o etéreo aqui galera alguns alguns influências bem famosos fala que o etéreo vai sim chegar muito próximo ao Bitcoin até uma rede bem legal rede muito segura certo posso até investir aqui no BNB dezembro parece eu acho que foi novembro ela tava de 270 não foi alguma coisa assim então pode sim tá dando posso ter visualizar isso aqui ó é uma forma de investimento beleza cardano galera eu sempre gosto de cada um cardano a blog tinha aqui ela tá sempre em atualização todo mês tem atualizações da Cardano a Leo ela não ela não não aumenta sempre fica nessa mesma né é mas a rede cardano é muito segura certo médica não muito segura para caramba posso até botar aqui alguns alguns dólares mas eu vou estar investindo também eu tenho até investimento em cada mãe da certo é outra coisa polio galera polio bateu aqui um dólar certo já que já terceira quarta moeda que falei nem sei de bólico já bateu já certo um dólar como eu falei para você você semana passada ela tava de noventa e oito cento agora já bateu um dólar subiu três porcento nesse últimos sete dias hoje de uma marcha Zinha tá não baixa certo tá não baixa é uma criptomoeda promissora como eu falo para você direto sobre o polio óleo vai dar bom óleo vai dar bom a primeira vez que eu falei em polio ela tava custando 40 centis a primeira vez que eu falei para você em polio eu já tá gostando eu acho que foi o que tá um é um dólar né primeira vez foi mais ou menos uns quatro a cinco meses atrás que eu falei sobre polio certo é deixa eu ver o que mais aqui a pronto e solana certo solana aqui para finalizar solana que bateu aqui 10 por cento certo tá aqui ó solana pronto solana bateu 10 por tempo aqui nos últimos sete dias eu já tenho 725 é show de bola galera uma como ela que vai o meta verso lembrando que meta verso galera vai tá girando muito forte daqui alguns tempos então quem quiser tá comprando alguma moeda de meta verso show de bola beleza meta verso vai evoluir muito a partir desse ano tá bom então espero que você veja aqui sei lá compra aqui ó veja aqui uma sandbox cadê sandbox sandbox tá setenta e novecentos certo meta verso vai evoluir para caramba galera sobre essa criptomoeda aqui ó terra clássico para mim essa criptomoeda aqui vai ficar aqui nessa mesma vai ficar aqui vai vai ela só vai acompanhar o Bitcoin quando 20 com subir a sobra como 20 quando esse ela desce mas por enquanto essa moeda aqui não tem muito futuro não não sei certo mas é isso aí galera vou falar muita coisa sobre escrito tudo mais não quero que você coloque nos comentários se você ficou tão final do vídeo o que você acha dessa subida no Bitcoin e se ficou se você ficou até o final certo coloca aqui nos comentários o que você acha dessa sobre do Bitcoin será que vai ficar subindo será que vai fazer uma linha reta agora será que vai descer muita gente fala que tá vai descer só esse só um períodozinho de alta mas vai descer aqui rapidinho então o que é que você acha do Bitcoin aqui um dia ó deixa eu ver aqui mais ou menos sete dias ó dia 15 do zoom ela trabalha com 20 deu uma subida bem legal galera bem legal aqui começou a subir aqui não foi dia 20 agora começou a subir dia 20 ó e deu bom galera é isso aí galera quem quiser tá fazendo aqui ó esse comentário colocar aqui o que você acha do Bitcoin fique à vontade que tamo junto e tá ligado que o mercado tá dando um período de alta aqui pode ser bom para nós eu já ganhei já uma porcentagem boa no Bitcoin é eu investi no Bitcoin aqui antes do dia 20 investi nele sabe que ele aumentar então eu já tô no lucro já beleza então é isso aí tamo junto é só o começo valeu e aí e aí e aí e e aí e aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma